Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer um especialzinho de Natal pra vocês. Hoje eu vou fazer assim, não um vlog, mas vou mostrar pra vocês eu fazendo um bolinho. Hoje eu vou me inventar a fazer um bolo, mas não um bolo pronto, aqueles que a gente faz a massa, tudo do zero, não. É um bolo lançado meio japonês e meio brasileiro, porque o recheio vai ser brasileiro, mas por fora o restante é tudo japonês, mas é assim, né? Porque aqui no Japão tem uma tradição, uma das tradições natalinas deles aqui, apesar de que aqui no Japão, a maioria aqui eles são budistas, budistas ou shintoístas, se não me engano seria, né? Então nem todos comemoram o Japão pelo lado cristão, é assim, é mais porque acham bonito, porque os americanos fazem lá nos Estados Unidos e acham bonito, gostam de enfeitar, os menininhos gostam de sair com as namoradinhas, namoradinhas com os namoradinhos, né? Que eles acham essa época bem romântica, então eles levam os namorados pra ver as luzes de Natal, levam a namorada pra namorar, né? Dizem que essa época é uma época que os hotéis são bem lotadinhos, então, né? Eu não sei. Mas eu comemoro, sempre comemorei desde pequena pelo lado cristão mesmo, assim, pelo nascimento, pelo... E também porque eu gosto, é uma coisa que me deixa feliz, é uma coisa que me deixa bem, essa época do ano é uma coisa que me deixa, assim, animada, Então a gente sempre faz alguma coisinha, nem que a gente não consegue fazer uma coisa grande, reunir família, reunir amigos, a família que tem aqui, que eu digo, né? Mas a gente sempre faz alguma coisinha, e geralmente eu faço um salgado, algumas coisinhas, assim, como eu sempre mostro aqui no canal, né? Algumas vezes eu mostrei pra vocês, a gente compra um bolinho, só que esse ano eu decidi fazer o bolinho. Então, como eu tava falando, uma das tradições aqui do Japão é o Kuri Tsumas Cake. Não sei a pronúncia se tá certa, mas tem esse bolinho aí que eles compram pronto, geralmente eles compram pronto, tem gente que faz, né? Mas geralmente eles compram pronto, tem vários lugares que vendem esse bolinho. E eu vou deixar umas imagens aí pra vocês verem, pra vocês verem como que é, mais ou menos, que coisa mais fofinha. Então vocês viram aí, né? Bem fofinho. Então eu vou tentar fazer algum desses tipos de bolinho hoje, né? O recheio vai ser brasileiro ou mais por fora, né? Mas vocês vão ver aí, conforme eu for fazer, vocês vão entender. Eu falei já sobre essa tradição de bolinho, já lá na minha página no Facebook, aqui no Japão, pra quem não conhece, né? Eu vou deixar minhas redes sociais sempre aqui embaixo, aliás, sempre estão aqui embaixo nas minhas redes sociais, no box de informações. Então, se você quiser saber algumas coisas, assim, não é sempre que eu posso, não é sempre que eu consigo, eu paro pra escrever. Geralmente eu esqueço eu mesmo que escrevo, né? Então eu demoro um tempinho, assim, pra pensar nas coisas. Eu pego de outras fontes, eu pego sobre os assuntos, pra aprender sobre aquele assunto, pra falar pra vocês sobre a cultura e tal, né? Então esse negócio, então essa minha página eu gosto de escrever, porque eu gosto muito de escrever. Eu gosto de criar textos, então daí eu criei essa página, porque às vezes quando eu consigo, eu faço um post bem elaboradinho lá, com as minhas palavras. Ponho fotos, faço pra vocês, eu gosto mesmo de tirar as minhas fotos, então a maioria das fotos, algumas não, porque nem sempre eu consigo tirar as fotos. Mas a maioria das fotos eu tiro e falo sobre a foto sobre o que eu tirei e o que que é. Enfim, então lá eu gosto bastante de falar sobre as coisas de Japão, mostrar produtos, falar sobre a cultura e coisas interessantes, curiosidades e tudo mais, tá bom? Então me sigam aqui nas minhas redes sociais, na página, curta a minha página também, que tá aqui embaixo sempre, tá bom? E então vamos lá comigo fazer esse bolo, ou seja, será que eu consigo, será que eu consigo? Eu não tenho muito, assim, mão de fada pra deixar bonitinho, mas vamos lá que eu vou tentar, né? Então vamos lá. Bom, então aqui estão os ingredientes do meu bolo de Natal. São dois aqui, mas eu deixei uma geladeira porque eu vou fazer essa primeira parte, na verdade eu vou esperar, porque, primeiro eu vim mostrar pra vocês, né, o leite condensado, mas eu vou ter que fazer ainda, porque vai ser, como eu falei, o recheio vai ser brasileiro, então o recheio vai ser de doce de leite, que eu vou fazer com esse leite condensado na panela de pressão, né? A gente coloca, enche com água, panela de pressão, enche com água até tapar a latinha, e deixa na pressão de 30 a 40 minutos, mais ou menos aí, dependendo. E vai ser de doce de leite com nozes, né, e daí vai ter o... Só vai ser assim, vai ser bem simples mesmo, o único enfeitinho que vai ter vai ser esse daqui, porque foi o único que eu achei, né? Não deu tempo de eu ir procurar outros enfeitinhos, então vai ser assim, bem simplesinho. Que é o chantilly, né, de fora pra enfeitar e tal, que já vem pronto, ele já vem assim, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês a hora que for enfeitar ele. Esse daqui, ele é o pão de ló, né, que são duas massinhas assim, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Depois eu vou mostrar, né, eu fazendo também. São essas duas massinhas aí, recheia, enfeita e tá pronto o bolo. É isso aí, vai ser bem simples e bem fácil de fazer. Então eu vou fazer primeiro esse aqui, e depois eu volto pra montar e enfeitar junto com vocês. Até mais! Bom, então vamos começar aqui, vamos ver se eu consigo, né? Eu vou abrir pra ver a massinha aquela. Que eu já mostrei pra lá, né? Só que eu não sei se vai precisar molhar, que não precisa molhar. Ih, olha aqui. A Ana veio aqui botar a mãozinha aqui. Agora que eu vi. Esse aqui vai ser pra enfeitar depois. Esse vai ser pra pôr dentro. Esse aqui é o leite condensado que eu cozinho. Só que a minha panela de pressão não é muito boa, não cabe muita água. Aí dá medo de deixar muito tempo, né? Ó, deixei 40 minutos, ficou assim, ó, 40 minutos na minha panela. Minha panela é velha e já tá velha a minha panela, tadinha. Ó, o bolinho é bem pequenininho. Pode ver perto da minha mão, assim, acho que é o tamanho da minha mão. Mas é bem pequenininho, só pra mim e pro reder aqui mesmo. Eu acho que essa parte fica no meio, né? Deixa eu ver como é que ele tá colocando aqui. Então, um prato normal. Vou colocar aqui pra... Que dá o tamanho da... Esse aqui é pra fazer um bolinho bem simples mesmo, né? Coloca aqui. Aí aqui eu vou colocar o recheio. Só que o recheio eu vou fazer assim. Eu vou... É... Colocar isso daqui, depois eu ponho nozes em cima e ponho mais um pouco. Porque eu acho que não vai precisar usar tudo. Então eu não vou colocar as nozes aqui. Mas acho que pra molhar não vai precisar não, porque ele parece bem... Até úmido, assim. Então, ó, vamos tentar, né? Deixa eu não faço... Uma sujeirada aqui. Agora vamos colocar aqui... Vou limpar aqui um pouquinho assim... Ixi, tá esparramando é tudo. Isso vai dar muito certo o meu bolinho aqui, porque meu recheio ficou mole. Vamos ver. Tá vendo, gente? É que eu não tô enxergando. Tá, então vamos abrir e vamos brincar agora. Hora da brincadeira. Ó, ele já vem pronto. É só apertar o negocinho e brincar. Eu vou tentar, eu nem sei como, por onde que eu tenho que começar, mas vou começar aqui de algum jeito. Não sei nem como que eu vou fazer isso, mas vou fazer. Vamos ver. Vou colocar aqui, daí eu vou espalhar com a coisa depois. Se eu estiver fazendo errado, não liguei não, tá, gente? Tchau, tchau, tchau. Olha que bonitinha a embalagem. Tá, agora... Eu não treinei pra fazer essas coisas aqui. Vou fazer... O que é isso? O que é que eu vou fazer? Eu vou botar, fazer aqui na volta também. Vou limpar, vou fazer na volta também. E vamos ver como que eu vou fazer o resto. Vai fazer aqui na volta. Uma volta, uma vez eu consigo fazer isso aqui. Foi esmagadinho, mas tudo bom. Ficou bonitinha, né? É... É... Daí eu achei esse daqui Que é do bolinho do ano passado Porque a gente comprou A gente ganhou um bolinho ano passado Da Basquim Daí tinha essas Enfeitinhas, esse aqui eu não vou colocar porque eu não gosto As bolinhas, né? Mas tem esse aqui Que é uma guirlandinha bonitinha Vou colocar aqui Que vende que eu vou colocar Não dá pra colocar aqui, mas não dá pra colocar aqui Assim, olha, que vai não é Natal Aí tem as velinhas, né? Tem que colocar as velinhas E é isso, meu bolinho E acabei meu bolinho Olha que bonitinho Até que não ficou tão ruim, né? Pra quem Fez a primeira vez assim, enfeitadinho Até que tá bom Ah, gostei Me diverti fazendo, só que Só que faltou enfeitinho, né? Mas foi o que eu achei Aí eu botei a velinha vermelha pra combinar mais Que fica mais bonitinho E aí? Qual a nota que vocês me dão de 1 a 10? Mas o gostoso eu acho que tá, né? Porque é tão simples fazer Nem fácil, né? Mas pra quem não tá afim de comprar Um bolo pronto, né? Quer fazer, sei lá, né? É que eu tava afim de fazer mesmo Alguma coisa E como eu não ia cozinhar nada Assim, demais Aí eu fiz esse bolinho E tava com vontade de comer bolo de nozes também Com... Doce de leite com nozes Bom, gente Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Do meu bolinho Eu gostei Gente, tá bonitinho Tô doida pra comer Mas é isso então Depois a gente vai comer E daí no próximo vlog Eu falo pra vocês Ficou gostoso Ou não ficou gostoso Tira uma fotinha também Depois pra vocês verem Tá bom? Então é isso Um grande beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Bye, bye Tchau Mua 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 Mua